Moradores da rua Valdete Biancone Bessa, no Ipiranga, pedem limpeza e capina. O repórter nos bairros foi até lá. O repórter nos bairros de hoje está aqui no bairro Ipiranga, na rua Valdete Biancone Bessa. Gente, olha a situação que temos aqui. Muita sujeira e o mato alto onde era para ser uma calçada. Uma telespectadora do jornal Guarapari entrou em contato com a nossa equipe pedindo para o repórter nos bairros vir aqui e mostrar essa situação. A calçada, como vocês podem ver, está intransitável de tanto mato que a gente vê ali. E olha só a quantidade de lixo que tem bem embaixo desta árvore. Tem lixo de todo tipo por aqui. Aparentemente, as pessoas descartam de forma irregular. E a limpeza, como vocês podem ver, não está acontecendo. Essa área é um terreno baldio. O repórter nos bairros então veio aqui mostrar este problema, pedir então a capina e a limpeza e também a conscientização de quem faz o descarte incorreto do lixo. Hoje a gente veio aqui no bairro Ipiranga, mas a nossa equipe de reportagem também pode ir até o seu bairro. É só entrar em contato com a nossa redação que o repórter nos bairros vai até você. A prefeitura de Guarapari informou que vai notificar o responsável pelo terreno para fazer a colocação do muro e disse também que vai enviar uma equipe da CODEG até o local. Tchau!